Você grava vídeos de conteúdo? Então fica aí que eu vou te contar alguns segredos para você falar bem nos seus vídeos. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno e nesse canal você vai encontrar um monte de dicas sobre produção de vídeos e marketing digital. Então se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu like e vamos para o conteúdo. Para um vídeo ser realmente bom, não adianta ter um equipamento caro, iluminação bem feita, áudio bom. O que mais precisa ter? Uma fala boa, né? Você saber falar, se comunicar na frente das câmeras vai fazer bastante diferença também na qualidade do seu vídeo. Então hoje eu quero te trazer alguns segredos, vamos dizer assim, para você falar melhor, para você falar bem diante das câmeras e assim produzir mais vídeos de conteúdo, vídeos melhores e entregar então mais valor para a sua audiência, tá ok? Então, partindo do princípio básico, né? Do princípio, o que é falar bem nos vídeos? É você mostrar a propriedade no que você está falando, né? Mostrar que você sabe, que você realmente sabe o que você está falando. não ter tanta timidez, né? Timidez um pouco é normal, vai acontecer, né? Depende bastante de experiência e tempo também, né? Mas mostrar muita timidez, né? Ficar, parecer que está nervoso diante da... Na hora que você está gravando, né? Diante da câmera também é um ponto negativo no seu vídeo, tá? Então, o que a gente pode fazer para isso, vamos dizer assim, se resolver e você conseguir gravar vídeos melhores falando melhor nos seus vídeos, tá? Então, segredo 1, né? Dica 1, segredo 1 é o quê? O ambiente, tá? O ambiente, procure o ambiente calmo, tá? De preferência sozinho, que você grave os seus vídeos sozinho, tá? Que não tenha ninguém ali junto, é... Que pode ser, cara, a sua esposa, seu pai, sua mãe, seu irmão. Se tiver alguém na sala, no ambiente que você grava, você vai dar uma travada, você vai ficar com um pouco de vergonha, você, né, se errar, vai começar a ficar nervoso. Então, pegue um ambiente calmo, que não tenha ninguém. Se o jeito para acontecer isso for o horário, então procure um horário que você consiga gravar sem ninguém estar por perto, tá? Eu, por exemplo, eu gravo na sala da minha casa, tá? Tenho minha esposa, eu tenho dois filhos pequenos, então eu gravo à noite, porque é um horário que eles já estão, né, na cama, já estão no quarto, e eu consigo ficar aqui na sala sozinho para gravar o vídeo para vocês. Então, ambiente calmo, sozinho, um horário que você consiga, né, ter esse ambiente calmo e sozinho, tá, ok? Parece óbvio, mas é fundamental, tá? Faz isso, coloque isso em prática, porque faz muita diferença, tá, ok? E lembrei de uma coisa agora, não tente esse ambiente, né, o horário, o ambiente, é que você tenha, vamos dizer assim, horário para acabar, tá? Porque isso também vai influenciar ali, você vai querer fazer muito rápido, correndo, organize ali um tempo razoável, que dê para você fazer bem feito, que dê para você fazer tudo o que precisa, tá, ok? Então essa é a dica 1, né, o segredo 1 é o ambiente. Segredo 2, tá? O que é esse segredo? Esse aí, quando eu aprendi, mudou bastante a minha forma de fazer vídeo, tá? Eu fazia de um jeito, né, que é, vamos dizer assim, tradicional de se fazer, e aí quando eu aprendi, comecei a desenvolver esse método de fazer, né, de gravar meus vídeos, mudou da água para o vinho, né, como diz o ditado. É o quê? O roteiro, tá? O roteiro, tem um roteiro para os seus vídeos. E quando eu digo que, quando o jeito tradicional é o quê? O roteiro de vídeo realmente é o texto corrido ali, ou você coloca num teleprompter para ler, né, ele vai passando ali, ou você tem ali no computador, uma folha de papel, com texto corrido, e você lê e fala, lê e fala, lê e fala, ou lê e vai falando enquanto lê. Cara, isso não funciona muito bem para a maioria das pessoas, tá? Por que que não funciona? Porque a comunicação, a sua voz, a sua fala, vai parecer que você está lendo. É bem difícil não parecer que você está lendo. Então vai ficar meio robotizado, não fica legal, tá? Então, qual é a dica aqui? Faça o seu roteiro, tá? É importante ter roteiro para você saber o que precisa ser dito e o momento que precisa ser dito, tá? Mas crie o roteiro em tópicos para você olhar aquele tópico e lembrar do que precisa ser dito, tá? Por exemplo, agora, nesse vídeo, tá? Eu estou com o meu computador aqui do lado e o roteiro está ali. Segredo 2, está ali, ó. Roteiro com tópicos e não com texto corrido. Quando eu li aquilo ali, eu olho para a câmera e desenrolo, entendeu? Eu já sei o que eu preciso dizer. Então, eu só olho aquilo ali e já vou falar e sai muito mais natural, né? A fala sai muito mais natural. O pensamento, né? Vem o que realmente você sabe, entende e pensa sobre esse assunto, sobre esse tópico. Então, o vídeo fica muito mais natural, tá? Ok? Então, como é que você pode fazer? Organize por tópicos, tá? Ah, primeira parte do vídeo, eu vou falar sobre tópico 1, tópico 2. Segunda parte, eu vou falar sobre tópico 1, tópico 2. E assim por diante, só para você bater o olho e já lembrar o que precisa ser dito, tá? Ok? E isso muda muito, tá? Esse negócio de ficar lendo e texto pronto, cara, deixa o vídeo muito maçante, muito robotizado, tá? Então, faça o roteiro, tá? Precisa ter o roteiro, tá? Frisando aqui que precisa de um roteiro para você não se perder e saber exatamente tudo que você precisa dizer para não, de repente, esquecer de alguma coisa que era importante, tá? E o vídeo não ter aquilo ali. E você ter que regravar. Então, tenha o roteiro, mas faça em tópicos, tá? Ok? Olha eu olhando o roteiro aqui de novo, ó. E a última dica, tá? Terceira dica, terceiro segredo, tá? Esse vai parecer mais óbvio ainda, tá? Mas o óbvio só é óbvio quando é dito, né? E o óbvio não existe. Prática. Pratique muito, muito mesmo. Porque só a prática, de fato, que vai fazer você melhorar, gravar sempre vídeos melhores, comunicação melhor, só fala melhor, tá? Praticando. Praticando é o segredo. É a prática que você tem que praticar muito mesmo para você conseguir. Só que aí vem o porém. Não deixa isso te paralisar, tá? Não deixa, ah, eu vou ter que praticar, gravar 100 vídeos para poder começar um canal no YouTube. Não. Não é assim que funciona. Quando eu falo de prática, é você fazer. Começar a fazer. Quer criar um canal no YouTube? Comece o canal no YouTube. Posta um vídeo, posta outro. E aí vai praticando. Vai praticando. Não pare no primeiro, no segundo, porque você achou que não estava tão bom. Porque você achou que a sua fala não estava boa, tá? Não para. Porque lá no vídeo 100, você já vai estar profissional. Só para vocês terem uma noção, tá? Sobre vídeo 100. O meu canal hoje tem por volta de... Está com 18.200 inscritos, tá? 18.200 inscritos. Eu acho que eu tenho 70 vídeos só postados. Então, eu ainda nem bati o 100 que eu comentei, tá? E se você olhar lá no meu primeiro vídeo, olhar hoje, cara, já mudou demais. Eu já percebo... Dá até vontade, às vezes, de excluir os vídeos que tem lá no começo, mas não é interessante. Mas pratique. Vá praticando. Vá fazendo bastante prática. Não desiste no começo já. Se você se sentir inseguro, isso aí também é uma coisa que me ajudou lá no começo, tá? E eu sempre recomendo. Ah, mas meu, eu vou começar um canal e eu não tenho prática. Não tenho. Como é que eu vou começar? Não quero começar. Se isso te impedir de começar, faça o seguinte, tá? Eu já indiquei isso para muita gente. Eu fiz isso e funciona e funcionou, tá? Que é o quê? Grave como se você fosse postar. Se você fosse realmente usar aquele vídeo. E depois excluir. Você, né? Grava um, grava dois, três, quatro, cinco, dez que você achar que for necessário gravar. Grave da maneira como realmente fosse real. Mas não posta. Não precisa postar. Só você vai ver. Grava, edita, vê o que precisa melhorar. Grava outro, edita, vê o que precisa melhorar e vai fazendo. Vai chegar ali nos cinco vídeos, seis vídeos, dez vídeos, você já vai estar muito mais natural para falar com a câmera. Pode acreditar. Isso é 100% verdade, tá, pessoal? Se você fizer isso, juro, no quinto vídeo para cima ali, já vai estar muito mais fácil. Muito mais fácil e aí você vai ver que ficou bom e vai querer postar. E aí você começa a sua jornada de expert, criador de conteúdo, youtuber, para colocar a sua comunicação para fora, a sua voz para o mundo, mas pratique. Então, não deixe essa falta de prática, essa falta de habilidade, de qualidade na fala, te impedir, te fazer desistir, de continuar. e uma coisa é certa. No seu primeiro vídeo, segundo, terceiro, não vai ficar bom. Não vai ficar bom. O meu não ficou. Da minha mãe, ela é youtuber, também não ficou. Do meu irmão é youtuber, também não ficou. Dos meus clientes de vídeo, eu tenho uma produtora de vídeo, a gente grava toda hora vídeo de conteúdo. os primeiros não ficam bons, tá? Então, é com a prática. Todo mundo começa de algum lugar, você tem que começar. Então, comece devagar, faz essa, né? Se você não se sentir confortável, já de postar, o primeiro que você gravar, grava, edita, deleta, grava, edita, deleta, grava, edita, deleta, daqui a pouco você posta um e vai com tudo. Tá ok? Espero que tenha ajudado, tá? Essas dicas me ajudaram bastante, também, me ajudam até hoje, na verdade, a produzir vídeos aqui pra vocês, ó, eu coloquei tudo que eu, de fato, faço e uso, né? E recomendo também pra todo mundo, que é, escolhi um horário que não tem ninguém, né? É, junto aqui comigo, que a casa tá, tá calma, né? Os filhos, a esposa, tão tudo dormindo, tá? O ambiente, segredo um. Segredo dois, roteiro, eu tô aqui, ó, eu li, eu mostrei pra vocês, é, tópicos, tá? Isso ajuda demais e deixa o vídeo muito mais, natural, tá bom? Então, faça o roteiro em tópicos. Terceira coisa, a prática. Eu também, venho praticando, tento sempre praticar, no começo, cara, tinha muita vergonha, tá? Olha, quem tiver aí, desde o começo do canal, vai lembrar, e se você tiver, for novo, quiser ver, olha lá meus primeiros vídeos, você vai ver lá, todo travado, lá, falando pras câmeras, tá? Então, pratique, faça os seus conteúdos. Gostou desse vídeo? Deixa aquele like, se ainda não se inscreveu, já sabe, clica aí no botão, inscreva-se, e deixe nos comentários, se você ficou com alguma dúvida, a respeito desse tema, ou se você tem alguma sugestão, pra gente trazer aqui no canal. Tá ok? E, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri